Douglas College oferece pós-graduações na área de Finanças. A gente oferece tanto de dois anos quanto de um ano. De um ano tem o Financial Analysis e também o Financial Planning. Para quem quer atuar nessa área de mercado financeiro, é um curso super interessante porque ele prepara os alunos para certificações profissionais dessa área em que multiplica bastante aí o salário dos alunos quando eles possuem essa certificação. E quando eles optam por uma pós-graduação de um ano, eles podem escolher uma outra de um ano e a gente consegue dar uma dual offer, ou seja, a gente consegue dar os documentos para dois anos, o aluno sai daqui com um visto de dois anos. O aluno que estuda um desses cursos de pós-graduação, ele pode atuar em bancos, ele pode atuar como consultor de investimento, enfim, tem uma área imensa que ele pode explorar de oportunidades. Os pré-requisitos para entrar numa pós-graduação no Douglas College é basicamente apresentar uma prova de proficiência no inglês, né? O aluno já tem que ter o inglês avançado. E também o aluno vai apresentar um histórico escolar da universidade, de um bacharelado que ele tenha feito, né? Com uma tradução juramentada. Tanto esse, como todos os programas que o Douglas College oferece, são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudos, de um até três anos. Se você quer aplicar para um dos programas do Douglas College, entre em contato com a One Education, nosso representante oficial aqui no Brasil, que eles vão ajudar com todo o processo de aplicação e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E aí E aí E aí E aí